Oi gente, que é bicho, espero muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um agário aqui no canal, um agarujinho barato que todo mundo ama, inclusive eu, só tenho raiva que eu sempre morro e nunca consigo chegar no top 1, nem no 10, nem no 20, mas tudo bem galera, é o seguinte, muito obrigada por te pedir agário no canal porque eu curto bastante esse minigame, esse minigame não né, ou me ficiado em minecraft do caramba Nunca mais bebo nescau, nunca mais, nunca mais, nunca mais, a partir de hoje não tomo mais suco de laranja Sim, sério, caraca, mano, que raiva desse nescauzão, que raiva desse nescauzão, sério, mal comecei o bagulho, opa Felipe, acho que alguém errou em migs, acho que alguém não conseguiu me comer, dividiu 4 vezes e não conseguiu me comer E que camê, camelo Acho que, acho que assim, não deu muito certo, né, deu muito certo, pá, tudo bem Galera, eu tô muito animada, tô muito animada mesmo, porque amanhã eu vou para a XMA, e não quando sair esse vídeo Quando eu tô gravando esse vídeo, vai ser amanhã Que eu vou para a XMA, tipo, amanhã mesmo, não amanhã do quando sair esse vídeo Então, quando sair esse vídeo, galera, por favor, divulga no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Whatsapp, manda Mãe, abençoar o vídeo novo, assisti, por favor Manda, manda para sua mãe, fala, mãe, olha essa menina aqui, gente boa, putz, gente boaça Ou não, mas tudo bem, pode, pode, pode mandar do mesmo jeito Bom, galera, por favor, divulguem esse vídeo e todos os outros vídeos que saem nesse feriado, nessa sexta, sábado, domingo e segunda Me ajudem, por favor, porque eu vou estar no XMA e eu não vou conseguir divulgar quando eles saírem, tranquilo Então, se vocês puderem divulgar para mim, seria muito fera, tranquilo Então, só manda para um amigo, fala, ó, a Bibi posta um vídeo novo, muito fera o vídeo dela Pronto, só para um amigo, só um amigo, cada um de você mandar para um amigo, é nóis, beleza? Só que você tem que garantir que seu amigo vai ver o vídeo, vai falar, pãs, que vídeo legal Sim, vai ser bem fera se vocês fizerem isso, cara Nossa, o cara explodiu do meu lado, não, eu não posso morrer, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, pelo amor, a NASA não vai me comer, por favor, NASA, 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 não come, não me come, NASA, 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 eu sou seu amigo, NASA, NASA Vamos lá, quase que eu morri agora, velho, quer dizer, quase que eu morri porque eu me meti numa treta e a NASA foi lá e comeu todo mundo, comeu everybody Poland, 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 nós, Poland, ah, Poland, vamos, Poland, me ajuda, poxa vida Caraca, eu vou começar a dividir para comer os caras, sério Vou começar a dividir Ô, Sérgio, vem cá, Sérgio Oh, come, já come isso daqui, já come isso daqui, putz, não vou conseguir comer Aí eu vou morrer para a NASA, aí eu vou morrer para a NASA Não posso morrer para a NASA Vaza, vaza, NASA, vaza, vaza, NASA, vaza Caraca Vaza, NASA Vamos lá, galera, já estou com um pontinho bom, um pontinho bom até, não estou tão ruim assim Vamos continuar, quando eu pegar 400, aí eu vou começar a dividir para tudo quanto é lado Tomara que esse cara não mate, senão eu vou ficar muito barato com você Ai, ai, por favor, deixa eu comer esse cara, deixa eu comer esse cara, deixa eu comer esse cara Só consigo comer esse cara, GG Só consigo comer esse cara, GG Nossa, vem cá, cara Por favor, deixa eu comer o seu pedaço pequenininho, cara, por favor Não, cara, por favor, não Não, não Você é louco, cachoeira Você é louco, cachoeira Pelo amor de Deus Não, não come meu pedaço Não come Boa, consegui Consegui, galera Me safei dessa Só que agora o problema é o seguinte Tô pequena, tô pequena Então eu preciso juntar logo, galera Preciso juntar logo, porque senão ferrou a Bahia Ai, 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 não, não, não Nossa, dividiu Ah, não Que que é isso, mano Que raiva, galera Que raiva, cara Eu tava muito grande, tá Nossa, agora eu vou dividir até Opa Olé Já dá aquele olé maroto no meu amigo aqui, né Já dá aquele olézinho brusco Ok Ô, amigo, você não vai matar, não De boa Uh, comeu metade Que filho da mãe Nossa, que cara filho da mãe Tudo bem, tudo bem Vou começar a dividir Matar geral agora Até você, ó Daqui a pouco, ô boca vermelha Você vai Nossa, já peguei um bom número de massa Só com essas massinhas que eu peguei agora Boa GG Não me matem Não me mates Gay Ele tá falando comigo Não me mates Eu sou gay Mentira, tá falando que eu sou gay Se eu matar ele no caso Uh, matei Beleza Mais um, mais um, mais um Beludo, beludo Vem cá, beludo Vem cá, beludo Boa Matei mais o beludo Caraca, galera Eu já nasci E já tô com 200 pontos Antes eu tava com 400, velho Tava com 400 Já tô chegando de novo a 400 Tô me dando, hein Tô me dando, hein Fala mesmo Tinha que ser BR Tinha que ser BR mesmo, cara Tinha que ser BR BR só faz caquinha, né Mentira BR domina o jogo Mano, sério A maioria dos joguinhos Joguinhos assim Que fazem sucesso e tal Mano, os BR sempre dominam, velho Sempre dominam joguinhos Toda vez Por isso que todo jogo fica botas Brincadeira, galera Mas sempre tem que ter um hacker Mas hacker tem em todo o país, né Tem hacker japonês Eu tenho certeza que o jeito de hackear Não foi o brasileiro que inventou Foi um... Não sei Não sei Mas não foi brasileiro Porque brasileiro não perde tempo com essas coisas, não Só pega tudo pronto Porque é uma pessoa que só sabe xingar a própria nação, assim, zoeira Eu amo Brasil, cara Eu amo Brasil Só que brasileiro é ruê Brasileiro é ruê Tem que ser Senão não é ruê BR, né, velho Senão não é ruê BR Opa Ih, deixa eu pegar Deixa eu pegar Vem, vem Vem, pode chamar aquelas Vem Ó, ó, ó Explode 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 Não Caraca, eu só perdi massa e não consegui explodir o cara Droga Droga Acho que eu joguei umas três massinhas naquele espinho, velho Que raiva, galera 4 e 20 4 e 20 Volta aqui, 4 e 20 Eita Começa a dividir, galera Vou começar a dividir Eu tô com algumas massinhas Pá Ô, comi Comi o 4 e 20 Quase que eu explodi, mano Eu não tinha pensado nisso antes Quase que eu explodi comendo o 4 e 20 Quase que eu explodi Boa Vamos lá Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que eu vou dividir pra comer alguém agora Sério Eu acho que eu vou dividir Começar a dividir Tipo esse cara aqui, ó Tipo esse filho da mãe aqui, ó Ai, ai Não consegui comer Puts, grila, velho Por, por, por uns pontinhos eu não consegui comer ele Ó, imagina esse cara Ah, não Meu Deus, que voz foi essa Mas tudo bem, galera Eu vou dar um corte E quando a gente tiver grandão, 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 grandão Eu volto Galera, é o seguinte Eu tentei ficar grande Só que eu fico explodindo o tempo todo, cara Fico explodindo e eu fiquei com raiva Então eu falei Mano, eu vou gravar desse jeito mesmo Vou gravar desse jeito mesmo Que se dane E pronto, juntei, beleza Com quantos pontos? Estavam com 350 Agora eu estou com 50 só Exatamente, exatamente Mas tudo bem Tudo bem, de boa, de boa Galera, dá uma raiva quando a gente explode E simplesmente perde tudo que a gente tinha Ah, mas por que você não gravou? Por que não deu tempo? Eu fiquei, tipo, grandão e não ia explodir E aí me comeram Eu fiquei muito brava, mas tudo bem Vamos lá Tomara que a gente perca uns 200 pontos 300 pontos Vamos ver se... Mano, vamos ver se a gente vai dar sorte Porque o Agaro é assim, né É assim o Agaro Você tem que dar uma puta de uma sorte De alguém explodir do seu lado Se alguém explodir do seu lado É GG, cara Obrigado, amigo Obrigado Mano, que raiva desse barulhinho Quando eu morro Eu fico com uma raiva desse Que raiva, cara Dá uma raiva esse jogo Sério, dá uma raiva Mas é muito legal Mas eu tenho raiva desse jogo Mas é muito legal Mas eu tenho raiva Essa é a minha relação com o Agaro, galera Essa é a minha relação Eu fico brava quando, tipo, um cara Extremamente gigante Vai lá pra comer um cara Extremamente pequeno Na verdade Era pra gente sem fazer isso Mas eu não faço Porque eu sou teimosa mesmo Mas, cara Eu preciso dividir mais Mais vezes Tipo Tipo Quando eu pegar um cara pequenininho Nem que ele seja muito pequenininho Eu dividi nele Eu vou dividir Vou dividir Aqui, ó Cia Peguei Peguei a Cia Tchau, Cia Já vai Já vai, Cia Pronto E aí é bom que eu fico pequenininho Vou mais rápido e tal E até melhor, né Até melhor De boa Ah, não Filho O tamanho Eu não tenho Que... Nossa Nossa, galera Ainda bem que eu não tô gravando isso com o Viscan Porque senão Vocês iam me ver com uma cara tão cocô agora Porque eu tô com uma cara muito brava Tipo Quando eu fico brava Sabe o que eu faço quando eu fico brava? Não, eu não como Eu como chocolate Mas não é isso que eu tô falando Eu começo, sei lá Eu começo a apertar os dedos do pé Tipo, contorcer eles Tipo Como se os dedos do pé fossem matar alguém Tipo Mano, sei lá É muito estranho Mas o meu pé começa Os meus dedos do pé começam tipo Bater um no outro Mentira Bater um no Não tem como um pé bater no outro Mas tudo bem Vocês entenderam Eu fico contorcendo os dedos do pé, cara Eu sempre faço isso Porque eu não tô com raiva E... Nossa Quando eu tô contorcendo o dedo do pé Porque eu tô com muita raiva Então, mano Não mexe comigo Se eu tiver com os dedinhos do pé atiçados Vamos lá Deixa eu já dividir pra comer esse cara Já morre Bom Bom Ok Ah, a Cia foi direto pro cara, mano Esse daqui é o cara que tá em primeiro? Ou é o quinto? Se for o quinto, ferrou, né? Porque o quinto já tá desse tamanho Imagina o primeiro Para de dividir pra me comer Bando de gente chata Um... Droga, viu? Tudo bem Tô com 125 pontos, galera 125 De boa Vou comer o Cia Vou comer mesmo Legal Primeiro você precisa comer primeiro, tá? Que raiva, galera Ficou com uma raiva imensa disso aqui Cara Calma, vamos lá Eu vou... Ah, não aguento mais Galera Tô grandona, velho Tô grandona Tô... 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 Tô de 100 pontos, né? Ai, come, come, come Vem, vem, Brasil Vem, Brasil Vem, Brasil Vamos Nossa, eu comi essas três bolas aqui É GG, velho Nossa, eu não consigo comer Não consigo comer de jeito nenhum Que raiva Mas tudo bem Tudo bem De boas De boas Vamos lá Caraca Eu vou começar a dividir mais Sério, galera Eu vou começar a dividir mais Só que esse daqui Não tem como dividir Se eu dividir Eu não consigo comer ele Ai, eu vou chorar 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 Galera, é o seguinte Eu não aguento mais jogar este joguinho Tentar ficar grande Quando chegar a cara E me matar De um jeito muito escroto Que raiva, mano Que raiva Mas beleza, galera Espero que vocês Dê um gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal É muito importante E é isso aí Deixa o like Nós, nós, nós Um beijão pra vocês E valeu